Que tal você sair da sua rotina e assistir um canal com edições iradas trazendo os melhores jogos do Game Pass? Chega junto no canal Big Play, diversão e gameplay pra você! Temos mais informações do exclusivo misterioso Project Belfry, porém dessa vez trago informações mais concretas, e que sim, você já verá um vislumbre de como ele será, e até mesmo na questão gráfica. Fala mitológicos e o Play na área com mais um vídeo do São Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox, e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, e se você não participa do grupo do Discord do canal, você tá perdendo, tem muita coisa maneira pra você fazer no grupo, uma galera, muita gente fina pra você conversar, e aliás, toda semana tem drop de códigos de jogos pra vocês, Portanto tá imperdível, de graça, pra você curtir aí com seus amigos, chamar a galera pra chegar junto lá no grupo do Discord do Mais Xbox, beleza? E bora falar aqui sobre exclusivo, porque a Microsoft não para, está uma locomotiva de exclusivos, e vamos falar aqui de um exclusivo que eu já havia feito vídeo pra vocês, Project Belfry, pois é, será que vai ser temática nórdica? Do que vai se tratar esse exclusivo? Segura, porque tem informações sensacionais desse jogo pra você, beleza? E aliás, temos aí vazamentos pesadíssimos desse jogo por Jeff Rubb e também Jess Corden, é imperdível, mitológico, bora conferir! Bom, mitológicos, temos mais informações do que pode se tratar Project Belfry, e dessa vez são informações que definem o jogo, algumas corrigindo o que eu havia falado anteriormente, e muitas informações novas. Se você curte jogos estilo side-scrolling de ação e RPG, se liga nesse exclusivo, que ao que tudo parece, tá muito interessante. Eu havia falado que a Mainframe Studios eram os responsáveis por Project Belfry, mas ao que tudo parece, de acordo ali com o Jess Corden, não é bem isso, né? Ele participou do podcast de Randall Thor, e ele não sabia muito sobre esse jogo. Agora, diante das informações de Jeff Rubb, Jess Corden juntou as fichas e parece que descobriram qual é esse novo exclusivo, com o nome, por enquanto, de Project Belfry. O jogo, ao que tudo parece, está nas mãos do Stoic Studios, o mesmo estúdio da trilogia The Banner Saga, e vai ser distribuído pelo Xbox Global Publishing. Pra você que não tá ligado, o Stoic Studio, ele foi fundado por ex-funcionários da Bioware, em dezembro de 2011. E se você não conhece The Banner Saga, é uma trilogia de RPGs com combates baseados em turnos. E tem gráficos ali meio cartunizados, porém artisticamente bem feitos, ok? Inclusive, muita gente ali elogiou o estilo gráfico de The Banner Saga. Se liga só o que o Jeff Rubb comentou sobre Project Belfry, lá no seu canal do YouTube. Que o jogo será de ação, side-scrolling, semelhante a Dragon Scroll. Pra você que não conhece Dragon Scroll, ele é um exclusivo de Playstation, que mixa ali o beating up, ação e também RPG. E sim, é um jogo também de side-scrolling, ao estilo do que será o Project Belfry. Continuando o que o Jeff Rubb disse, vamos lá, as artes tem vibrações do filme de anime, Princesa Mononoke. É um filme cartunizado, mas ele lembra sim referências artísticas de The Banner Saga, ok? Ele lembra sim, beleza? O Belfry, a torre do sino, funciona como uma base, com itens de artesanato e equipamentos de atualização. Portanto, essas foram as palavras que Jeff Rubb falou no seu vídeo. Beleza? Agora vamos ver o que Jeff Gordon, do Windows Central, falou sobre Project Belfry. Mencionei algumas semanas atrás sobre um codinome Belfry, que descobri pertencente a um jogo do Xbox, no meu podcast show do Xbox 2, lá com o Randall Thor, ok? Lá com o youtuber com o nome de Randall Thor. Até agora, eu não tinha certeza exatamente do que o jogo era, além de uma vaga referência às torres cineiras, às torres de sino, conforme Jeff Rubb comentou. Eu sabia que a Stoic estava construindo um jogo com o Xbox também, mas só depois que Jeff Rubb juntou as peças finais em seu programa de hoje, é que tudo se encaixou. Rubb também nos deu detalhes importantes sobre o jogo e alguns trechos sobre o que esperar. Então, ao que tudo indica, segundo o Jess Corden e o próprio Jeff Rubb, duas pessoas altamente renomadas nessa parte ali de trazer vazamentos da Microsoft, sim, estamos falando aqui de um nome exclusivo pra você. O estúdio não é mais o estúdio nórdico que está com o Project Belfry, mas o jogo pode sim se tratar de uma temática nórdica. Belfry é um título que se junta ao que parece ser uma vasta expansão da pegada da Xbox Global Publishing, trabalhando com grandes e pequenos desenvolvedores para trazer mais títulos para o Xbox Game Pass pra você curtir no seu ecossistema Xbox. É, mitológico, novas informações atualizadas de Project Belfry. Temos que trazer aqui pra vocês agora informações mais concretas, ok? O estúdio que está desenvolvendo é o mesmo estúdio de The Banner Saga. Os caras sabem ali fazer algo mais artístico, né? Algo mais desenhado, ok? De acordo com informações, vai ser do mesmo estilo de Dragon Scroll do Playstation, né? O exclusivo pra Playstation. E, aliás, é um bom jogo, né? É um jogo bem bacana. E eu acho muito interessante a gente ter um jogo ali, side-scrolling, visão lateral, ok? Meio porradeiro, ação com RPG pra você upar suas armas. Parece ser um jogo bem interessante, ok? Eu acho que agrega. Portanto, se liga, mitológico, o Project Belfry tá chegando aí e, de repente, ele pode te agradar. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que você vai curtir? Por mais que tem gente que gosta ali de um jogo mais, digamos assim, realista, né? Com gráficos sensacionais, você curtiria ali o Project Belfry? Comenta que o seu comentário é super bem-vindo. E, é claro, qualquer coisa você deixa. Hashtag Xbox. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Falou!